Olha o bichinho, olha o bichinho, olha o bichinho, olha o bichinho, ele tá pedindo, ele tá pedindo Olha o bichinho, rapaz, tá pena, hein? Olha o bichinho, rapaz, olha o bichinho, ele é aleijado, tá o bichinho? olha o bichinho aleijado olha o bichinho vai a pena olha o bichinho vai a pena olha o bichinho ele vem pedir comida depois eles iram embora olha o bichinho ele come ele vem pedir aqui as coisas olha o bichinho olha o bichinho faz a pena vai a pena tua cara levanta acho vagabundo que bichinho sem vergonha que bichinho sem vergonha olha o bichinho são vagabundo tu não presta não vagabundo